E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma capa para G-Shock que é bem diferente da convencional. Então galera, já desmontei aqui para ficar mais rápido para mim. Aqui estão os parafusos, o bezel padrão que a gente já conhece, as pulseiras estão aqui também. Para esse modelo aqui, para essa capa eu vou usar o 5600, mas tem para o 6900 e a família GA aí. Eu vou usar o 5600 porque foi o que eu consegui arrumar. Aí você vai pegar o relógio, tem que ser o relógio original. E está aqui, essas aqui são a capa. São iguais, então eu vou abrir a que eu mais gostei. Lembrando que esse produto, caso você queira, o link para a compra está aí na descrição. Beleza? Vou deixar o link aí para você comprar caso você queira, beleza? Está aqui, o kit vem com essa ferramenta aqui que é para você tirar o bezel, né? O parafuso, a medida da chave é o 2, 2C, está vendo? E a chave bem boa, eu utilizei para tirar o bezel. Tem aqui, ó, você apoia em cima e aqui tem uma parte de borracha que dá uma pegada bem interessante. Vai vir com uma chave para você tirar a pulseira, né? Você pode ver um lado dela é como se fosse um garfinho. Espera aí. Assim, ó, está vendo? Como se fosse um garfinho. E do outro lado ainda tem uma ponteira caso você queira trocar a fivela, está vendo? Ó, se você quiser tirar a fivela, você usa essa parte da ponteira aqui, viu só? E a capa é essa aqui, galera, está vendo? É, não é meu, essa capa aqui é de um cliente, né? Ele comprou, eu achei legal trazer aqui no canal. Achei que seria interessante, né? Muitas pessoas só conhecem esse padrão aqui de bezel. De repente você quer fazer uma, mudar, diferenciar, tem esse aqui. É um bezel integrado com a pulseira. Ele é todo de uma borracha extremamente maleável, ó. Super flexível. A fivela é em aço inoxidável. O passador é do mesmo material que a capa. Tem em diversas cores, tá? O cliente aqui comprou essa marrom café e uma outra colorida ali verde com azul que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E é só isso aqui, galera. Além de vir com essas duas ferramentas aqui que eu já mostrei, você vai ter a capa, né? E como que você vai botar e como é que fica no relógio? Simples. Você vai tirar a capa do seu relógio, né? Já tirou igual fiz aqui. Depois você escolhe um lado, né? Eu escolho sempre o lado dos botões pra pegar como guia, ó. Você encaixa primeiro aqui nos buraquinhos. Depois é só encaixar o outro lado, ó. Aqui onde ficaria o pino da pulseira, não tem pino, né? Então você vai só dar um grauzinho, ó. Você puxa essa parte um pouquinho pra fora e encaixa a pulseira. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Você puxa a pulseira um pouquinho pra fora e encaixa o relógio. Viram? Tá feito, ó. Não cai isso aqui, galera. Ó. O relógio não cai daqui de jeito nenhum. Na minha opinião, oferece o mesmo grau de proteção desse bezel aqui, né? Ele ainda tem aqui uns detalhes a mais e tal. Não necessita de parafusos, então é bom que você guarde os parafusos originais do relógio, né? Pra que você não perca. O botão, você consegue funcionar eles naturalmente. Ó. Viram? Não vai interferir na funcionalidade do botão. Super tranquilo. Não tem dificuldade nenhuma. Continua fazendo a proteção aqui do mineral, cristal mineral aqui do vidro. Aqui atrás como é que fica. Você pode molhar, usar normalmente. Vou colocar aqui no pulso pra vocês verem como é que fica. Viram só? Como é que ficou? Conforto. Igualmente essa daqui. O conforto é o mesmo, tá? Só que dá um visual diferente pro relógio, né? Você pode ver, ó. Você esquece, né? Caso aquele bezel ali, o original, esteja estragado ou esteja rachado e tal. Você pode pegar um desse aqui e botar tranquilo. E por ser uma peça relativamente barata, você pode comprar aí mais de uma, né? Pra trocar as cores, né? E é bem fácil de fazer essa troca. Agora eu coloquei outra capa aqui, galera. Como você está vendo, ó. Ela é metade azul, metade verde. Eu gostei mais daquela marrom café ali. Eu achei mais bonita. Mas isso é uma questão muito particular. Muito individual de cada um, né? O cliente, por exemplo, gostou mais dessa do que da outra. Então, gosto é gosto. Cada um tem o seu e é isso aí. Tá vendo? Funciona igual um bezel normal, galera. Só que aqui o bezel é integrado na pulseira, né? E tem muitas cores. Eu acho que tem umas 10 opções de cores lá no site pra você escolher. Não é taxado. Não fui taxado. Eu comprei duas de uma vez, né? Não fui taxado. Vem tranquilo. Chegou rápido aí no padrão AliExpress. É diferente. Concordo. Mas escolhendo a cor certa, eu acho que fica bem legal, tá? Lá no site você tem a opção de escolher a cor na hora que você for comprar. Se você tiver algum cupom aí disponível pra usar na plataforma, melhor ainda, que você ganhe um descontinho a mais. Tem branco. Branco que eu digo é aquele cristal, né? Completamente transparente. Tem o fumê, caso você queira, né? Que é um preto fumê. Tem um monte de cor lá, galera. Um monte. Muita cor mesmo. Ah, mas pode usar normal, galera. Normal. Pode molhar, pegar sol e o caramba. Que não afeta. Como eu disse, como tem um preço relativamente barato, você pode comprar aí algumas, né? Pra poder fazer sempre um... trocar a cor, né? Que fica do seu aguardo. Do seu agrado. Ah, pra tirar. Pra tirar é mais fácil ainda, ó. É só você puxar as duas pulseiras pra fora, ó. E empurra o relógio, ó. Viu? Ele já saiu. Agora é só liberar aqui os botões, ó. Acabou. Já saiu. Só botar outra. Ou vem com bezel original, coloca, ó. Aí. Beleza. Super tranquilo. Aqui tá a colorida, né? Aqui tá a café. É marrom. E foi isso, galera. Achei interessante. Peguei emprestado lá com ele, né? Na verdade, eu ainda nem entreguei, né? Chegou aqui no meu endereço. Eu pedi autorização ali pra fazer o vídeo. Tô fazendo pra mostrar pra vocês e vou entregar pra ele na próxima semana. Só pra eu poder ter o conteúdo pra mostrar aqui pra vocês. Se você gostou, né? Se você quer comprar uma capa dessa aqui, independente da cor, né? Que você deseja. Dá uma olhada. O link tá aí na descrição. Beleza? Dá uma olhada no link na descrição que eu vou deixar tudo já mastigado aí pra vocês. pra vocês poderem olhar. Caso vocês queiram, é só comprar. Tudo na boa. Não vai ser taxado. Frete grátis, quando eu comprei. Tudo bom, galera. Tudo de boa. Beleza? Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve no canal. Tá com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos campos do comentário, tá? Desde que seja um comentário respeitoso, é claro, com esse que vos fala e com qualquer outro que venha comentar também ou esteja assistindo esse vídeo, tá? Tem outros links importantes aí na descrição que vale a pena você estar dando uma conferida. Inclusive o link da loja aqui do nosso canal. Essas capas não são vendidas lá. Beleza? Como eu disse, isso aqui é uma encomenda para cliente. Mas tem outros links interessantes lá, como o link do nosso Instagram, nossa fanpage no Facebook e tudo mais. Dá uma olhadinha lá, que vai ser interessante. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal. E é isso, galera. Valeu. Fui.